Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Deicoval. É, o Deicoval, Banco Daicoval, tem novidades. O Daicoval começou a liberar cartões internacionais, o cartão internacional, o cartão azul, parece cartão corporativo, literalmente, para as pessoas que não têm investimento com o banco, está abrindo contas, movimentando uma continha ali e tal, o banco está convidando para ter um cartão de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas, Leandro, sucesso e um forte abraço. Gente, o Banco Deicoval é um banco voltado para o investidor, onde você pode fazer investimentos junto ao Banco Deicoval e se apropriar de alguns benefícios bons do banco. Vamos conhecê-los então? Vamos lá. O Banco Deicoval você pode fazer pagamento de contas, transferências diretamente no aplicativo, fazer investimentos variados dentro do seu aplicativo, tem vários tipos de investimentos. Você escolhe qual é o perfil que você tem e vai fazer o investimento com a instituição financeira, no caso Deicoval. Você pode fazer investimentos e o valor que você investir, você pode pegar em crédito com garantia no valor de 90% do valor investido. Por exemplo, você investiu em renda fixa, por exemplo, 100 mil reais. Você pode pegar um empréstimo de 90 mil reais com o dinheiro que você colocou como investimento e garantir então esse valor para o banco. Então 100 mil fica praticamente consignado ao banco e 90 mil você pega do banco com juros de 0,9. Se você investir 70 mil ou mais na instituição financeira da Deicoval, você pode solicitar um cartão de crédito Mastercard Black no valor de até 50 mil reais. Lembrando que o valor tem que ser aplicado em renda fixa. Se você aplicar em fundos, o banco não vai te dar o cartão de crédito. Outra coisa é que se você tirar o investimento com o valor mínimo de 70 mil reais para o Black, o banco então pode cobrar anuidade do cartão de 25 reais para titular e se você tiver adicionais também pagará 25 reais. Se você investir 25 mil ou mais, você pode solicitar o cartão Platinum, Mastercard Platinum, e ter um limite então de até 20 mil reais. Se você tirar o valor mínimo de 25 mil, deixar 20 mil por exemplo, o banco pode cobrar anuidade de 15 reais no Platinum, no titular e também no adicional. Tá certo? E agora chegou a vez do cartão internacional, esse cartão azul que vocês estão vendo. Agora você abre conta com o Daicoval, faz uma movimentação, usa a conta bastante do banco e você é convidado a ter o cartão então, esse cartão internacional sem anuidade nenhuma pelo banco Daicoval. Os limites são variados. Nós temos aqui no canal alguns inscritos recebendo limite de 5 mil, outros de mil, né? Então nós temos várias pessoas aqui no canal com limites solicitados de mil, 5 mil e por aí vai. Tá certo? E Leandro, é fácil então pedir esse cartão Daicoval? Não, você não vai pedir. Ele vai aparecer para você no aplicativo para você solicitar. Então você vai abrir a conta no Daicoval e depois de alguns dias aparece uma mensagem que você tem direito ao cartão de crédito. Aí está pré-aprovado, você vai lá e solicita o cartão e você, sendo aprovado, logicamente, vai receber o cartão em casa, tá? Então existe a possibilidade de você ter o cartão como não existe a possibilidade de você ter o cartão. Então é sorte. Abrir é sorte, tá? Leandro, vale a pena? Olha, gente, é um cartão simples da bandeira Mastercard, é um cartão classic internacional que tem poucos benefícios, né? No entanto, é um cartão que te aceita em sites nacionais, sites internacionais, em aplicativos internacionais, em aplicativos nacionais. Você pode usar ele para alugar carro e tudo mais. O limite de mil, dois mil, está chegando aqui no canal? Mil, dois mil, três mil, cinco mil. Esses são os limites que a galera do canal vem recebendo, tá? E vem mandando para a gente uma foto, olhando, foi aprovado e tal. Estão adorando, né? Está aprovando em massa? Logicamente que não. Porque se você abrir conta com o Daicoval, não vai ser aprovado literalmente na cara dura um cartão, né? Tem aí um período para amadurecimento da conta, né? Para poder entender quem é você e tal. Aí o banco vai lá e te coloca uma solicitação pré-aprovação para você. E aí você vai aceitar ou não esse cartão. Agora, os melhores cartões do banco é a versão Platio e a versão Black. Que eu já falei que precisa de investir 25 mil pro Platio e 70 mil para o Black, tá? E caso você tire dinheiro, você vai perder literalmente os limites também, porque eles podem reduzir o limite do cartão e além de te cobrar anuidade. Para não cobrar anuidade, precisa manter o dinheiro investido na conta do banco. 70 mil para o Black e 25 mil para o Platio. E o limite pode ser até 20 mil para o Platio. e até 50 mil para o Black. Quando eu falo até, que você pode não ter os 50 mil e pode não ter os 20 mil no Platio. Pode ser 10 mil, pode ser 15 mil, pode ser 5 mil, tá? Então, vai depender da análise de crédito das pessoas. Porque a política mudou. Antigamente, se colocava 25 mil, recebia o cartão com 20, colocava 70, vinha 50. Agora mudou, tá? Então, agora mudou. Eu tenho o Platio, tenho o Black, o meu Platio tem 20 mil e o Black tem 50 mil reais. Então, mantiveram para mim esse limite aí, tá? Então, eu não perdi o limite do cartão da Ecoval. Manteve para mim esses limites aí. Leandro, você abriria uma conta da Ecoval só para ter o cartão internacional? Gente, cada um sabe o que quer ter da vida, né? Ter um cartão simples internacional é a mesma coisa que você ter um cartão do... No caso do Dijio, que é um internacional, o mesmo cartão do Pag, que é internacional, tá? Então, é a mesma versão. Porém, no Dijio é o Visa e no da Ecoval é o Mastercard. Tá certo? Então, tá aí para vocês mais uma novidade do cartão da Ecoval. Azul, hein? Internacional. Chegando aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda, é? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje vai para o Thiago Zenha. Um grande abraço, meu amigo. Orlando Esteves. Um grande abraço, meu irmão. Adelino Fernandes, meu amigo. Tá trabalhando aí, Adelino. Um abração para você e para sua esposa. Osasco. Um grande abraço para vocês aí, viu? A galera de Carapicuíba. Um grande abraço para vocês também. O pessoal de Sem Gés. Um abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.